Saiba como lidar com seus vícios e viver cada dia melhor. Hoje a gente vai falar bastante sobre como é que o Ayurveda vê o processo de emagrecimento saudável. Porque é muito fácil no mundo opressivo da ditadura que existe em termos do que é a mulher bonita no Brasil, no ocidente, as pessoas ficarem acreditando que a felicidade delas depende de um determinado estado físico. E isso gera uma possibilidade de indústria como a de cosmética e tal, que é uma das coisas que mais dá dinheiro em termos de venda de produto. No Brasil, disse que tem duas coisas que nunca tem problema com recessão. Uma é loteria e a outra é mercado de beleza. São os dois tipos de gastos que as pessoas podem estar na pindaíba que continuam jogando ou continuam de alguma forma investindo. E bem recentemente, tem estado na moda muito essa dieta da proteína, que não é tão recente assim, mas ela é uma ótima forma de destruir o corpo das pessoas. Ela, de fato, as pessoas emagrecem muito rápido, mas dentro da perspectiva do Ayurveda, isso acontece porque elas estão morrendo, em um certo sentido. Acontece que elas param essa dieta há um tempo de que elas não conseguem perceber os danos que estão sendo gerados num período mais longo da vida. O Ayurveda ainda está muito olhando qual é a nossa vitalidade ao longo de 80, 90, 120 anos. Então, quando você faz um estresse muito forte no corpo aos 30, 40, 50 anos, para o Ayurveda você está consumindo Ayur, você está consumindo vitalidade, você está consumindo a sua disponibilidade energética para viver com saúde até o final da sua vida. Então, a galera que está fazendo agora essa dieta, e como ela é uma dieta assim, milagrosa, no sentido de que você se destrói tanto, que você emagrece de uma maneira bizarra, com uma efetividade realmente impressionante, num período muito curto, isso não se consegue perceber quais são os efeitos colaterais. A pessoa simplesmente emagreceu, está se sentindo melhor, está mais feliz, e acha que fez muito bem ao corpo. Bom, então agora a gente vai falar um pouco por que que para o Ayurveda isso é tão trágico, ok? Bom, primeiro que essa dieta, basicamente de proteína, ela é feita com uma quantidade de gordura embutida no geral muito grande. É muito difícil você fazer uma alimentação dessa de proteína exclusivamente vegetariana, no sentido de que a nossa alimentação ocidental é uma alimentação que tem exagero de açúcar, ela tem exagero de sal, e ela tem exagero de gordura, e ela tem exagero de carboidrato. Então, isso dá diabetes, hipertensão, colesterol, um monte de coisa. Mas, o colesterol, mas no caso das gorduras. Esse programa de proteína, ela me fala que você pode ficar com o teu corpo uns 10, 20 dias, quantos dias são, Flor? Normalmente, com esse programa dela, as pessoas ficam quanto tempo nesse tipo de programa? Claro, o quanto que elas acharam que está bom, que já emagreceu o suficiente? É, mas no geral, eu acho que não passa muito de 10 dias, não. Geralmente, um mês, dois meses. É, mas assim, essa parte mais intensiva da perda de gordura, pro Ayurveda, leva uns 20 dias até você consumir de uma forma mais, todo dia, sentindo diferença, leva uns 20 dias até a gente, tudo que a gente está fazendo hoje, até chegar no tecido adiposo, leva uns 20 dias. O problema é o seguinte, pro Ayurveda, a principal fonte de energia do nosso sistema deve ser carboidratos, que a gente chama de madura, a horaça madura, tá? A linguagem é diferente, mas o entendimento é que o nosso corpo queima caloria. E ele precisa queimar caloria todo dia para se manter vivo. E a principal fonte saudável de fornecimento dessas calorias precisa ser através de carboidratos, que é o que a nossa dieta comumente mais tem. Quando a gente torna isso excessivo, que é o que no geral acontece, porque, principalmente no caso das mulheres, toda a falta de conforto emocional que o sistema feminino pede, no geral, mais do que o masculino, por uma característica mais cafa, é descontado num proxy, que é a comida, ok? Pro Ayurveda madura, que é esse componente que a gente chama de carboidrato, também é a capacidade de se sentir feliz e saciada. Saciada, no caso. Então, quando você está comendo o carboidrato, de alguma forma você fica feliz. E isso é bem simples, assim, basta ver o chocolate ou qualquer coisa que é atara pelo doce ou coisa assim. Mas isso não te dá o sentido de afetividade que você precisa internamente. Então, aquilo dali é um falso abraço. Então, pro Ayurveda, pra você cuidar de um processo de emagrecimento, você primeiro tem que entender por que a pessoa está comendo além da conta. Normalmente ela come pra, de alguma maneira, driblar um vazio emocional ou um vazio existencial. Bom, então essa é uma parte. A gente, quando vai fazer um programa de emagrecimento dentro do Ayurveda, a gente sempre faz com um acompanhamento de outras técnicas que permitem que ela se sinta, ou ele se sinta mais seguro, mais atendido psicologicamente, emocionalmente. Mas, quando a gente tem essa dieta de proteína exclusiva, a gente tem um excesso de agravamento de vata no nosso metabolismo. O que isso significa? Pro Ayurveda, a principal forma de poluição do nosso sistema, que vai deixar ele mais ansioso, mais inseguro, com mais gases, e com mais fraqueza nos ossos, e com mais, de alguma maneira, dedos estalantes, ou qualquer coisa assim, é um tipo de característica que é bastante catabólica, que a gente chama de vata. Então, o vata é aquilo que, pro Ayurveda, faz as pessoas envelhecerem. A gente tem uma fase na nossa vida que vai até mais ou menos os 20, 25 anos, que é um processo de constituição física, que é uma fase mais cafa. A gente tem uma fase mais pita, que é dos 20, 25, até os 50, 60, 80, que é uma fase mais de trabalho, e em diante a gente tem uma fase mais de destruição, que pode começar dos 40, dos 30, dependendo do como a pessoa leva a vida, até os, sei lá, 80, dependendo do como a pessoa se cuidou durante esse processo. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é que, pro Ayurveda, quando você come proteína, se você come proteína de uma forma excessiva, o teu corpo envelhece. Isso é muito visível nos atletas também, que têm uma alimentação muito rica em proteína, eu chego aos 40 e eles estão velhos, no sentido de que muito da vitalidade foi desgastada por um excesso de fadiga. Só que nesse processo do emagrecimento pelas proteínas, está acontecendo um envelhecimento silencioso, porque o resultado não é percebido no mesmo momento. A pessoa se parece estar mais magra, mas ela, de alguma forma também, é claro que, psicamente, ela está feliz porque aquilo aconteceu, ela está mais vazia também. Então, o processo de emagrecimento pelo Ayurveda, acredita que você precisa estar mais pleno, nesse sentido, mais cheio por dentro e mais musculoso ou mais saudável por fora. Então, pra você ter um bom processo de emagrecimento, você precisa, ao mesmo tempo, aumentar o metabolismo, que é o foco fundamental do Ayurveda, e ter o uso de ervas que fazem com que o teu tecido adiposo seja queimado. Ok? Porque o que é que está fazendo essa dieta da proteína? Ela está diminuindo a quantidade de nutrição no teu sistema para fazer o teu sistema comer mais gordura do teu próprio sistema. Só que isso é assaltando o estoque. O teu corpo fica desesperado. De uma hora pra outra, ele tem que resolver uma coisa que ele não estava vivendo há 5, 10, 2 anos. Não importa. Então, aquilo dali é um regime de estupro do teu sistema energético. O Ayurveda, ele faz primeiro o teu metabolismo ficar mais forte. Então, ele queima mais energia. E ele, com isso, já vai necessariamente ter que pedir com uma delicadeza, mais gentilmente, o teu estoque de energia. Então, como é que a gente faz isso, entre outras coisas? A gente tem muitos procedimentos que externamente secam a pessoa, que usa pó pra fazer massagem. Aquilo puxa o excesso de líquido, de plasma, que está deixando a pessoa inchada. A gente aumenta muito o metabolismo dela com ervas, como a cúrcuma, o cuminho, o gengibre e a pimenta preta. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz um chá que tem uma proporção de 6 partes de cúrcuma. Anota aí. 6 partes de cúrcuma, que é aquela que chama safrão da terra, o pó disso. A gente pode botar umas 4 partes de cúminho, que é uma coisa que aumenta muito o metabolismo e a cúrcuma é principalmente pra queimar tecido gorduroso. Umas duas partes de gengibre, que remove muito toxina e permite que o corpo, de alguma maneira, flua melhor, os canais estejam mais obstruídos. E a pimenta preta, que vai fazer com que essa capacidade do teu corpo de jogar essas coisas fora aumentem. Então, a pessoa faz isso, põe essa quantidade de erva em uma proporção mais ou menos de 1. Vai somar tudo isso de erva, que a gente chamou essa proporção de 6, 4, 2 e 2. Vai somar isso e isso daí vai dar, por exemplo, 50 gramas. Quer dizer, 20 gramas, pra facilitar. E a gente vai botar uma quantidade de 16 de água. Que é, no caso, se for 20 gramas de erva, vai ser 200, 320 de água. E vai ferver isso no fogo mais baixo possível, principalmente na chama de retorno, se souber fazer, se não no fogo baixo mesmo. Vai reduzir isso pra 1 quarto. Então, esse volume que tinha ali, mais ou menos, de uns 320 ml, mais ou menos, vai reduzir até uns 80. E você vai ter uma decocção que vai ser extremamente potente pra tomar durante o dia. Como é que você vai tomar isso? Você vai tomar isso, mais ou menos, a cada 2, 3 horas. E você vai botar um pouco de mel ali, depois que esfriar. Isso vai ser uma forma de gerar um processo de, ah, o mel na Ayurveda seca. Porque tem uma propriedade adstringente de aumentar muito a ação do teu metabolismo. A cada, mais ou menos, umas 2, 3 horas, você vai e toma uns 20 ml dessa porção. E uma colher de chá de mel. É bom que fica docinho, as pessoas acham que é gostoso. Quer dizer, gostoso não é não, porque o cuminho vai ficar muito forte. Mas dá pra tomar. Porque também, se ficar uma coisa muito horrorosa, a pessoa não toma. Então, você pode, assim, tomar esse shot dessa decocção. De uma forma, a cada 2, 3 horas, você pode calcular pra isso, assim, durar um dia. E você fica tomando isso sempre com o estômago vazio. Isso vai aumentar a queima de gordura no teu sistema. Você vai suar e tal. De repente, até aquelas toxinas vão sair um pouco. Você vai ficar um pouco fedido. E você pode fazer isso, a princípio, se a pessoa tiver uma condição de saúde relativamente tranquila. Durante uns 10 dias, acompanhado de uma alimentação específica. Acompanhado de um programa de ervas específico. E se for o caso de ter um acompanhamento terapêutico mais pormenorizado. Aí vai usar algumas ervas muito mais poderosas, como cantinara gugula. Algumas coisas que vão ter o mesmo efeito que a cúrcuma tem pra queimar esse tecido gorduroso. Mas, assim, de uma forma muito mais rápida. Mas isso é uma forma, assim, abrasileirada de fazer esse mesmo princípio. E o importante é também fazer o chá da Gimena e a Garcina. Que são duas plantas que você pode usar na hora que você tiver com muita vontade de comer doce. Ok? Que elas destroem a tua vontade de comer doce. E essa daí fica como reserva. Como na hora que der o piripá, que você quer comer um monte de doce. Mas o importante é dizer que, assim, essa proposta, ela é dentro de um programa muito mais amplo. O fundamental é entender que essa dieta da proteína, feita da forma como ela é feita pra ter resultados rápidos. Ela tá sendo feita às custas da saúde da pessoa. Tá deixando a pessoa mais magra e mais velha também. Se tudo bem, se a pessoa acredita que esse tipo de coisa faz parte da vida. E que ela quer viver só mais alguns poucos anos parecendo uma boneca, tudo bem. Mas, pro Ayurveda, isso é uma opção muito aquém da inteligência do ser humano. Então, cuidado um pouco com esses resultados muito rápidos. Pergunta se você engordou nesse mesmo tempo que você tá emagrecendo. E vê se no final você tá se sentindo mais jovem. Tá? Então, pra finalizar, o Ayurveda acredita que você precisa se sentir mais jovem depois de um processo que você removeu um peso excessivo da sua constituição, do seu corpo. Ok? Então, isso foi uma visão geral. Beleza? Show! Beleza! Show! Que todos os seres, de todos os mundos, a todos os momentos, possam viver bem. Que todos os momentos, possam viver bem.